Uma palavra. E meia. Uma só. Vou dividir. Primeira parte. Galinha. É um monstro? Tô super longe. Não! Eu nem entendi a palavra. Fê, muda. Galo! Pera. Não! Eu não sei se elas adivinharam. Olha, a segunda parte. A segunda parte da palavra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não é do meu tempo. Você não era nascida? Não é do meu tempo. Não é do tempo dela. Calma. Pera. A gente usa nada, gente? Não, não é isso. Não. Achou! Um ponto para a galocha. Galo, chá, enfia, andou. Eu peguei. Você pegou, você pegou. Próximo. Três. Cabeça. Peraí. Já estava à vista. Já estava à vista. Já estava à vista. Não. Me dá a cabeça. Tira ela ali. Me ajuda aqui para nós. Não. É questão de dois segundos aqui. Se vira agora. Gente, é questão de dois segundos. Gente, é difícil. É real? Miga. Que divertido. Eu não estou conseguindo real. Real. Ela não está zoando, não, cara. É muito difícil essa piscina. Eu mato a lei. Vem, Ângel. Eu não estou conseguindo. Fica isso. Camarim. Camarim da Fernanda. A gente veio comer. Várias comidas. Várias comidas. Várias comidas. Está tomando toda a cagada já. Vai se cagar mais ainda. Não tem problema nenhum. Bateram na porta. Isso. Mas... Estamos indo. Estamos indo. O que eu acho legal é porque vocês são atrizes e escolheram o YouTube como um palco para mostrar o trabalho de vocês. O que na minha época não tinha. Ou a gente fazia novela, ou era uma peça de teatro. Não tinha tanta coisa acontecendo. Para entrar na Globo não foi fácil. A gente recebe muito, não. Mas hoje em dia está muito democrático. Quando vocês fizeram um canal, foi uma maneira de mostrar o trabalho de vocês? Também. Eu sempre falo que o YouTube é uma vitrine. A internet é uma coisa muito louca que dali podem surgir várias oportunidades. E com a gente foi assim. Quando aquilo começou a crescer, vocês imaginaram que as crianças e os adolescentes iam amar vocês como amam hoje? Não. Não foi para eles que vocês fizeram? Foi para a gente. É engraçado porque foi para a gente. A gente nunca pensou assim, ó... É porque vocês não são duas adolescentes fazendo conteúdo para adolescentes, são duas adultas. É, a gente fez para a gente. Foi uma conversa nossa. É, a gente nunca ficou muito refletindo sobre nossa, a gente vai ter fã. Ou vamos ganhar dinheiro. E que fãs foi isso? Isso nunca passou pela nossa cabeça. E só quando a gente começou de fato a se profissionalizar que a gente pensou tipo, ah, o nosso público é de tal idade para tal idade. Porque até então a gente só ia, sabe? No fluxo. E acaba sendo para adolescentes porque a gente conta as nossas experiências. E a única coisa que a gente passou foi pela adolescência e pela infância. Exatamente. Agora que a gente está na vida adulta. Então, a gente só conta o que a gente passou. É, e aí eu acho que o marco na nossa carreira foi um evento que a gente teve que fazer em Balneário Camboriú. Um shopping. Foi uma chamada. E a gente estava esperando 200 pessoas. Tinha 200 senhas. A gente estava favorada. E a gente pensou assim, gente, será que vai dar 200 pessoas? 200 pessoas é muita gente, gente. Muda para 150. Muda para 150, gente. Para não ficar feio, gente. Não vamos divulgar. Aí a galera começava a mandar, gente, já tem um pouco de fila. E aí tipo, 5 pessoas na fila. Ai, gente, graças a Deus. Vai dar 50 no mínimo. É. Quando a gente chegou, 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Tiveram que fechar o shopping. Fecharam o shopping, quebraram porta. É até bem chato falar, mas é verdade. Lojas processaram. Enfim, deu um rolo. Foi aí que vocês entenderam nesse dia que vocês estavam muito famosas? É, não... A gente não soube explicar. Não que assim, ah, estamos famosas, mas tipo, meu Deus do céu. Alguém sabe quem a gente é na fila do pão, pelo amor de Deus. Na fila do YouTube, pelo menos. Porque, pô, 3 mil pessoas. E a gente não conseguiu atender todo mundo. E a gente entrou, e tem até uma foto. A gente chorando. É. Vendo as pessoas. A gente entrou e a gente ficou... A gente não acreditou. Que bonitinho. Mas nós falamos juntas. A gente fala muito de um mundo. Estão falando juntas.